Olá, muito boa noite pra você ligado aqui na tela do seu portal ITV, CM7 Brasil. A nossa equipe segue de plantão aqui pelas ruas de Manaus, levando pra você tudo que é informação, tudo que é notícia. E olha só, a gente já traz notícia também do interior do estado do Amazonas, onde a Polícia Civil do Amazonas, através da 44ª Delegacia Interativa de Polícia, do município de São Sebastião do Atumã, prendeu um foragido da justiça, identificado como Diego Pereira Henrique, nessa última quarta-feira. Ele estava foragido, acusado pelo envolvimento nas mortes de Diego Lemos, de 26 anos, e de Lenice de Lima, de 33 anos. Diego que foi brutalmente assassinado no dia 31 de julho do ano passado, e a mulher, Lenice, no dia 2 de outubro do mesmo ano. Segundo as informações repassadas pela polícia, um desentendimento teria feito com que Alex Pereira tivesse cometido o primeiro homicídio contra Diego Lemos. E já Lenice teria visto o crime acontecer e se tornou a principal testemunha do assassinato. A mulher chegou a ser ameaçada de morte por um grupo de criminosos. E depois também sofreu uma tentativa de homicídio, o que levou Lenice a registrar um boletim de ocorrência aí na sede da Delegacia do município. Foi quando, infelizmente, logo após, ela foi brutalmente sequestrada e assassinada. Ainda segundo as informações da polícia, Alex seria integrante de uma espécie de tribunal do crime. Ele sairia envolvido em diversos crimes de homicídios ali na região. Além disso, o duplo homicídio, tanto de Diego Lemos como de Lenice de Lima, também teve a participação de um outro indivíduo, identificado como Alain Mendonça Henrique, que segue foragido da polícia. Quem tiver informações que levem ao paradeiro desse infrator pode entrar em contato com a polícia através do número 181, que é o disco e denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Para você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, você pode estar vindo conferir a imagem desse foragido da polícia através da nossa transmissão no Facebook. Para você que nos acompanha, segue aí na tela do seu vídeo a imagem de Alain Mendonça, ele que também teve envolvimento nas mortes de Diego Lemos, de 26 anos, e Lenice de Lima, de 33 anos, ambos homicídios registrados ali no município de São Sebastião do Atomã, no interior do Amazonas. No ano passado, esses crimes aconteceram e chocaram a população ali da cidade. A gente vai levando para você essas informações, que esses indivíduos seriam, inclusive, integrantes de uma facção criminosa, um grupo criminoso que teria essa espécie de tribunal do crime, onde eles fariam cobranças de dívidas para desafetos e também teriam envolvimento em vários homicídios registrados ali no município. Todas essas informações você também confere acessando o cm7brasil.com. A gente vai levando para você essas informações vindas diretamente do interior do estado, ocorrências de polícias registradas, a gente leva aqui para você também, através do seu site de notícias. Nossa equipe segue de plantão aqui pelas ruas de Manaus, meus amigos, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o mundo, bem aqui. Obrigado.